Música Aconteceu nessa terça-feira a reunião do Conselho Técnico da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que visava discutir e aprovar ou não mudanças importantes no futebol brasileiro. E algumas mudanças foram aprovadas e já começam a valer a partir deste ano. Eu te conto nesse vídeo o que muda no futebol brasileiro a partir do brasileirão deste ano e também uma pauta polêmica que ficou para trás, ou seja, que a CBF decidiu não discutir ainda com os clubes, mas que vai dar ainda muito o que falar. Mas antes daquele convite especial para ti que é bom de aposta, é bom de palpite, gosta de acompanhar, diversos esportes ainda não tem conta na KTO. Lá na KTO tem todos os esportes para tu palpitar, para tu apostar. Cria tua conta por lá em kto.com usando o cupom LENON. Usando o meu cupom tu ganha 20% de bônus, 20% extra no teu primeiro depósito até R$ 100. Usou o cupom LENON, 20% extra por conta da KTO por lá. Mais informações estão no comentário fixado desse vídeo. Bom, a reunião do Conselho Técnico da CBF que ocorreu nessa terça envolveu a alta cúpula da CBF e também dirigentes dos clubes brasileiros. E diversas pautas, diversos assuntos foram discutidos e algumas mudanças aprovadas. Uma das mudanças aprovadas por unanimidade, ou seja, todos os times votaram de forma favorável, é o aumento do limite de estrangeiros inscritos por partida. Atualmente, cada time brasileiro pode ter por partida 5 estrangeiros, mas agora este número aumentará. Sobe de 5 para 7. Esta é a primeira mudança importante aprovada nessa terça-feira. Sai de 5 limite e vai para 7. E sinceramente, eu acho uma bobagem enorme limite de estrangeiros. Eu entendo que pode ser uma medida adotada pela CBF até para proteger os atletas brasileiros, para que não haja uma escolha pelos estrangeiros em detrimento dos atletas nascidos por aqui, mas para mim a lógica é simples. Se o jogador é estrangeiro, é bom de bola, tem interesse em vir para o clube, e o clube tem dinheiro para contratar, ele não deveria ser impedido disso por ter que ficar fazendo contas se poderá utilizar ou não o atleta. Repito, entendo que pode ser uma medida adotada pela CBF para proteger os jogadores brasileiros, mas a lógica é simples. Se o jogador brasileiro é bom, naturalmente ele vai ficar com o lugar do jogador estrangeiro. Agora, se o jogador que vem de fora é melhor do que o jogador brasileiro, nada mais justo do que ele poder jogar sem que o clube tenha que ficar fazendo cálculos se poderá contratá-lo e utilizá-lo ou não. Para mim, uma besteira enorme este limite de estrangeiros, mas como a gente não vive num mundo ideal, é melhor 7 do que 5. Segunda mudança importante que começará a valer já a partir desse ano é a punição mais severa para casos de racismo. Independente se for somente um torcedor, 10, 100 ou 1.000, o clube será punido em casos de racismo. Em um primeiro caso, o clube será multado. Embora a CBF ainda não tenha confirmado o valor da multa, conforme colegas jornalistas, o valor seria de meio milhão de reais. Em um possível segundo caso, o clube perde mando de campo ou será obrigado a jogar com portões fechados. Em um eventual terceiro caso de racismo, o clube perderá pontos, ou seja, será diretamente prejudicado na competição em que ocorrer. E esta, obviamente, é uma pauta polêmica. E por ser polêmica, não foi colocada em votação pela CBF. Ao contrário da pauta do limite de estrangeiros, que foi aprovada por unanimidade por todos os clubes em votação, esta a CBF não colocou em votação. Foi uma decisão única e exclusiva por parte da Confederação Brasileira de Futebol. Lembrando, novamente, que ambas as mudanças aprovadas já serão válidas a partir deste ano. Mas, como eu disse no início do vídeo, tem uma pauta importante que tem sido discutida nas redes sociais por torcedores e também está sendo reivindicada por alguns clubes brasileiros, que é o quê? A redução do número de rebaixados da Série A para a Série B. Como vocês sabem, atualmente, os últimos quatro colocados da Série A caem para a Série B, assim como os quatro primeiros colocados na segunda divisão sobem para a primeira divisão. Só que alguns clubes estão reivindicando, estão discutindo, para que este número caia. Que somente os últimos três colocados da Série A caiam para a Série B. Por ser também um assunto muito polêmico e muito recente, a CBF está se esquivando e preferiu não colocar em pauta, não colocar em votação neste momento. Certamente será algo discutido em outras reuniões da Confederação Brasileira de Futebol, mas, por enquanto, a CBF está evitando mais essa polêmica e não quer discutir por agora. Mas antes de encerrar o vídeo, dois convites especiais para ti. O primeiro deles, para tu comentar aqui embaixo. Tu aprova ou desaprova essas mudanças no futebol brasileiro? E o segundo convite é para ti, que ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Todos os dias também tem vídeo novo na aba Shorts aqui do canal, com os assuntos mais relevantes do futebol nacional e do futebol internacional. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!